O nosso ritmo agora é esse O nosso ritmo agora é esse DJ, aperte o play 20 segundos, a final da batalha do mocinho Segura aí DJ, bate palma mineira DJ, aperte o play 10 segundos, a final da batalha do mocinho É a batalha do mocinho Os moleque são sinistro Quero ver quem é o melhor E quebra, quebra de ladinho É a batalha do passado